Olá pessoal, bom dia, está bastando 12 horas, comecei aqui acho bem 9 horas o serviço o Wilton, o serviço geral é para tudo, usei pá, usei serra, usei colher de pedreiro, usei chibanca usei lavanca, então não para, está arrancando o toco, olha aqui, está morgando, estou acabando de tirar quase estamos no metro de fundura, não deu aí não, está um metro de um imbigo, não chegou, vocês estão rindo um tal, está faltando ainda bem 10 centímetros aqui, ou um pau de um imbigo para completar um metro, e o pau estou arrancando, não perdo tempo não, trabalho para tudo, agora o serviço de morrer, duvido, vem o rico fazer isso aqui, vem, duvido, meia hora, você vê o quanto a vida de um agricultor, o que é que o agricultor passa na roça, e o salário merda, tem um pouco, o agricultor se lascando o dia todo na roça, para ganhar um salário tem que trabalhar duas semanas ou dois meses, porque eu fui trabalhar há 40, duas semanas para ganhar 800, sem desconto, quem vê por aí agora o pessoal do capital, o pessoal do nordeste tem de chorar, eu não choro não, porque eu já estou acostumado, mas quem vê o serviço aqui chora, tanto as mulheres como os homens que vê, porque não é fácil, aquele vídeo de agricultor, o negócio é pesado, então, boa tarde para vocês, voltarei para mais próximo vídeo, para vocês, trabalho a todo momento, o homem de honestidade é assim, não tem preguiça, ele trabalha, ele corre atrás de tudo, um bom dia a todos vocês, mais um vídeo do ar, o Wilton Show, fazendo a diferença, dele ser rico, para todo mundo inteiro, para todo mundo ver, fui! Então aí pessoal, o Wilton Show, trabalhador aí, acabou da roça, bichão é macho mesmo, valeu Wilton!